Fala aí galera Renato Nara, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo galera E hoje a gente vai visitar uma cidade fantasma galera Ela fica numa ilha aqui perto Pra quem acompanhou o daily do vídeo passado Que a gente veio pra cá ficar na pousada Sabe do que eu tô falando Então a gente vai visitar simplesmente uma cidade Que está abandonada há muito tempo Dizem que nessa ilha, no caso essa cidade Ainda existe casas, igreja Tem até uma prisão Só que mano, ninguém mais mora lá há muito tempo E diz que tem até cemitério lá e muitas coisas E eu rodei mais de 700 quilômetros galera Pra mim nessa ilha, pra você ver a barreira que a gente tá quebrando Pelos caçador de lenda né galera Eu sempre gravava perto de casa E agora a gente tá indo pra longe Porque vocês me pediram, vocês pedem Vocês me mandam no Facebook, no Instagram E eu tô trazendo pra vocês Só que pra chegar nessa ilha galera, nessa cidade fantasma Só se chega de barco Não tem como a gente de a pé ou de carro Como vocês podem ver aqui eu tô com a galera do caçador de lenda Vamos que vamos gente, tô muito ansioso Pra ver essa cidade, pra ver se realmente é real Porque existe poucas fotos dessa cidade e tal E vamos que vamos Estamos partindo pra ilha E vamos que vamos mano Primeira vez assim que eu tô andando de barco Pra valer mesmo E é por vocês mano Uuuuh Então é Porsche E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Olha isso, mano. E tem até lá no fundo, ó. Mano, que medo de andar aqui no meio, velho. Isso aqui, ó, é recente, galera. Você pode ver pela planta, ó, totalmente recente. As velas aqui são recentes, ou seja, se eu cavar com a mão aqui, ó, eu provavelmente vou chegar no corpo ali. Então, olha. Credo. Olha isso, mano. Aqui, galera, ó, aqui tá aberto esse túmulo aqui, ó. Nossa, ali tem uma ossada, galera. Olha ali. Não sei se vocês conseguem ver, ó, galera. Aqui tem uma ossada, tá ligado? Um crânio de uma pessoa. Esse lugar aqui tá quebrado, não sei por que de acho, mas ali eu vi uma ossada. Olha aquelas horas que você fala, fodeu, mano. Eu não queria ter visto isso e eu acabei vendo. E você sente que você tá preso no lugar e eu tô me sentindo assim, mano, ó. Que querendo ou não, eu tô preso aqui, mano. Minha única visão é isso aqui, ó. Cemitério, 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 cemitério. Mas vamos tentar ir embora daqui. O cara que a gente tava conversando sobre o lugar, ele falou que as pessoas são enterradas aqui desde 1700. Não tinha túmulo e nem a cruz. Ou seja, facilmente você tá pisando em cima de algum esqueleto, muito facilmente. Porque realmente isso aqui é enterrado gente pra tudo que é lado. Aí vem a água, leva tudo. Mas com certeza, se você tiver passando ali, você vai tá passando por cima de algum corpo. Dizem, mano. Muitas lendas cercam esse cemitério. Muitas lendas mesmo. Então se vocês quiserem, mano. Se tiver muito comentário, muito comentário, muito like. Eu venho aqui, faço um caçador de lenda com vocês, mano. Eu vou tentar criar coragem fácil com vocês. Vem aqui com a equipe e tal. Deixa o like no vídeo. Gente, não esquece, mano. A gente rodou 700 quilômetros. 700 quilômetros. Pra mostrar esse lugar pra vocês, galera. Então, por favor, deixa o like. Isso ajuda muito, galera. Porque realmente, a gente veio de longe pra mostrar isso pra vocês. Mas enfim, eu acho que eu mostrei tudo que eu queria mostrar pra vocês. Se tiver bastante comentário e bastante like, eu vou tá vindo nesse cemitério de noite. Com a minha equipe dos caçadores de lenda pra ver se acontece alguma coisa. Pra ver se a gente ouve alguma criança realmente chorar. Ou se aparece alguma coisa, beleza? Então, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E é nóis, tamo junto. Vamos embora daqui. E é nóis, valeu. Fui!